STJ decide que juiz deverá aplicar medidas coercitivas a familiares que se recusam a fazer DNA, sejam ou não parte na investigação de paternidade. O entendimento foi firmado pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça depois de acolher uma reclamação e caçar a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo de investigação de paternidade sem que fosse apurada a alegação de fraude no primeiro exame de DNA feito há mais de 25 anos e antes desgotadas as possibilidades de realização de novo exame após a morte do suposto pai. Essas determinações tinham sido feitas pela terceira turma em julgamento de recurso especial, por isso o caso voltou à primeira instância. A ministra Nancy Andrigui, relatora da reclamação, ressaltou que foram localizados dois irmãos vivos do suposto pai falecido, mas no dia do exame eles não compareceram ao laboratório. Segundo a ministra, o magistrado de primeira instância considerou não ser viável a integração do polo passivo pelos irmãos do falecido, pois eles não seriam herdeiros necessários. Além disso, o juiz entendeu que a recurso dos envolvidos em fornecer material genético não poderia levar à presunção de paternidade. Mas no voto, a ministra entendeu ser necessário caçar essa sentença para determinar que seja concluída a instrução sobre a filiação do autor da ação, devendo o juiz, se preciso, adotar as medidas coercitivas autorizadas pelo Código de Processo Penal. A ministra ressaltou que maior do que o direito de um filho de ter um pai é o direito de um filho de saber quem é o seu pai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto